Vamos em frente? Tá conosco a Mônica Calazans, a primeira brasileira imunizada. Mônica, bom dia. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Lá se vão, tô fazendo as continhas aqui, de cabeça, quase 20 horas desde que você foi imunizada. Como é que você tá se sentindo? Tô ótima. Não virou jacaré? Não. Bom dia. Desculpa, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Não virei jacaré, não virei foca, não virei nada. Eu continuo a mesma Mônica de ontem. Só um pouco mais cansada, mas a mesma Mônica. Cansada, imagino, porque deve ter sido difícil dormir depois de um dia como ontem, né Mônica? Foi ontem mesmo? Quando eu cheguei em casa, eu só consegui dormir 3 horas da manhã. 3 horas da manhã que eu tentei na cama e dei uma... Falei, não, agora tem que descansar. Dei uma desligada e aí eu dormi. Ô Mônica, como é que você ficou sabendo e quando você ficou sabendo que você seria a primeira imunizada? Eu estava de plantão ontem no Emílio Ribas. Eu faço 12 horas. E aí eu tava lá cuidando das minhas coisas, das minhas atribuições. Por volta do meio dia e meio, a diretoria me ligou falando que eu ia ser a primeira a ser vacinada no país. E aí, depois daquilo, eu não consegui comer mais. Eu consegui comer na minha casa, acho que era mais ou menos umas 10 horas. Porque foi tanta emoção que eu perdi o apetite naquele momento. Aí eu não consegui comer mais nada. Nem água eu tava conseguindo tomar. Eu acho que eu tava tão pilhada que naquele momento eu não conseguia mastigar nada. E você participou dos testes, né? E aí é até importante esclarecer. A Mônica tava no grupo que tomou o placebo. Ela não tomou, então, a vacina de verdade. Portanto, essa não é a terceira dose da vacina. Você já tinha participado desses testes. Não, a primeira dose. Já tinha participado desses testes. Eu imagino que, por ter participado, você não se sentiria como uma candidata possível a estar entre as primeiras vacinadas, né, Mônica? Não, não. Pra mim, foi surpresa. Entendeu? Quando chegou o telefone emalado da diretoria do Emílio, pra mim foi uma surpresa, sim, que eu não tava esperando mesmo. Porque eu não sabia de absolutamente nada. E aí eu fui deparada com essa situação. E não pode contar pra ninguém, né, Mônica? Eu quero saber de você como é que foi voltar pra Itaquera ontem, depois do seu plantão. Porque você disse logo depois de receber a vacina. Eu tô de plantão ainda. Foi trabalhar e depois foi pra Itaquera. Eu voltei pra... Eu saí de lá de onde eu tomei a vacina, lá do centro de convenções. Aí eu voltei pra unidade, né? E aí foi recepcionada pelos amigos. Todo mundo muito feliz. Todo mundo muito esperançoso. Todo mundo acreditando que foi dado o primeiro passo. E aí eu tive que comemorar com os amigos. Lógico, respeitando a não aglomeração. Ô Mônica, quais foram as orientações que você recebeu desses primeiros dias, depois da primeira dose da vacina? Porque a gente sabe, em qualquer vacina é assim. Eventualmente você pode ter dor local, dor no braço, no local da aplicação. Algum efeito mínimo, como no caso de todas as vacinas. Você recebeu alguma orientação nesse sentido? E quando será a sua segunda dose? Daqui a 20 dias. Eu acredito que a segunda dose vai ser daqui a 21 dias. Eu acredito, né? Que ainda não me passaram. Mas assim, eu não tive absolutamente nada no local da aplicação. Tá aqui, ó. Não tem nada. Eu marquei aqui, que foi o local que eu tomei. Não tem nada. Eu não senti dor. Não tá vermelho. Não tá inchado. Não tem nada. E assim, acredito que se eu tiver qualquer sintoma, qualquer efeito colateral, eu tenho que procurar o centro de pesquisa. É isso que eu tenho que fazer. Mas eu não tenho nada. Hoje eu acordei tranquila, sem problema nenhum. E quero acreditar que isso vai pelos outros dias também. Ô, Mônica, você lá no Emílio Ribas esteve na linha de frente, né? Nos últimos 11 meses no combate à doença. Já deve ter visto muita coisa muito triste. Então, é mais afetada psicologicamente por tudo que aconteceu desde então do que qualquer brasileiro. Do que a gente, por exemplo, que trabalha com notícia, mas não tá ali acompanhando ao vivo. Depois desses 11 meses, que imagino terem sido tão desgastantes pra você, como é que foi esse momento simbólico de você receber a primeira picada no braço? O que você imaginou? O que passou na sua cabeça ali? É, o que passou pela minha cabeça quando eu recebi a picada foi agora a gente tem uma esperança. Né? O que você imagina? O que você falou, eu trabalho na linha de frente, eu trabalho em duas unidades hospitalares. E assim, nós, profissionais da saúde, estamos assim, sobrecarregados. O fluxo de paciente voltou a aumentar, entendeu? Então, diante disso, como é que a gente pode parar tudo isso? Como é que a gente pode passar a pensar ter uma vida normal daqui a um tempo? É através da imunização. Se não tiver imunização, porque a gente tá lidando com o invisível. Nós não sabemos que remédio que, de repente, você tem o Covid, que remédio você pode tomar pra melhorar. Não existe. Ou pra não ter. Não existe. O que que tem agora, pra nós, a partir de ontem? É a vacina. Mônica, se você tivesse a oportunidade de ter contato com autoridades federais. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ficou muito bravo, pelo jeito, com a distribuição da sua dose, né? Falou até em, ai, a justiça vai definir isso depois, mais tarde. Porque essa dose que aquela moça recebeu era nossa também. Se você tivesse a oportunidade de ter contato com essas autoridades federais, que mensagem você deixaria pra essas pessoas? Eu acho que eu, em si, não preciso deixar mensagem nenhuma, né? Porque o que eu tô fazendo, o que eu fiz, e desde o início na pandemia, só eu sei o que eu estou passando, é, vamos avaliar quantas mortes nós tivemos. Quantas famílias perderam pai, mãe, tio, irmão. Foi nisso que eu pensei, quando eu tomei a minha primeira dose, a hora que eu tava ali sentada tomando. Eu, eu acho que é isso que eles têm que avaliar. Quanta gente a gente tá perdendo? Quantas famílias morreram esse ano, o ano passado? Acho que se sentar e avaliar nessa questão, pode ser que mudem de ideia. Mas, não posso mudar a cabeça de ninguém, né? Pois é. Ô, Mônica, ontem, né, quando você falou, logo depois ali de receber a imunização, você fez um discurso, enfim, se manifestou com uma mensagem muito positiva pra população, estimulando que a população busque se imunizar, busque se vacinar, né? Ontem mesmo, quando os diretores da Anvisa anunciaram a aprovação por unanimidade do uso emergencial das duas vacinas, todos falaram sobre a ausência de um tratamento precoce com comprovação científica. E daí a importância de uma vacina. Queria te ouvir também em relação ao seu recado pra população. Então, o que eu posso dizer pra população? Eu acredito, é questão que eu acredito na vacina. Existem alguns grupos que são contra, aquela coisa toda. Eu recebi várias mensagens, várias mensagens negativas, dizendo que eu fui cobaia, e eu deixo claro pra todo mundo, não sou cobaia, eu sou participante de pesquisa. Então, o que eu tenho a dizer pra população, em primeiro lugar, se protejam, usem máscara, evite aglomeração, o álcool gel, isso é essencial, até que todos nós estejamos imunizados. Então, o que eu tenho a dizer pra eles é isso. É acreditar que a imunização é a única saída que nós temos. Mônica, foi ótimo conversar contigo. A gente vai falar agora, só pra encerrar, a gente vai falar do que interessa, né? Do que interessa mesmo. Porque hoje tem Palmeiras e Corinthians. E eu tô tão contente contigo, viu, Mônica, que eu vou abrir uma exceção aqui. Isso vai contra a minha religião, mas hoje eu sou corinthia. Vai, Timão. Aí sim, hein? Eu moro pertinho do estádio, isso facilita muito. Mas uma mensagem que chegou aqui do Anderson, ele disse que a Mônica foi aluna da Escola Presidente Epitácio Pessoa, é isso? E o pessoal tá muito orgulhoso de você lá, Mônica. Tá chegando até mensagem aqui na rádio, menina. Tá, foi sim. Eu morava perto da escola e o primário, o ginásio e parte... É, o primário e o ginásio eu estudei lá. Epitácio Pessoa, pertinho onde minha mãe mora. Nossa! Tá famosa! Tá famosa, Mônica. Vai dar autógrafo em Itaquera. Beijo pra você e vai Corinthians, Mônica. Hã? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Nunca pensei que eu fosse dizer isso. Beijo, Mônica. Obrigada pela entrevista. Beijo, pedindo o Deus. Tchau.